Nós temos aqui vários profissionais que atuam no campo dos direitos humanos, no campo da justiça e o nosso objetivo hoje é, a partir de então, criar uma articulação entre esses gestores e as gestoras e o governo federal e principalmente discutirmos juntos os nossos problemas, pensarmos alternativas e estratégias diante de um momento tão conservador que nós estamos na sociedade, com tanta violência e desrespeito aos direitos humanos e daqui sairá a construção de um fórum. Nós teremos então um fórum de gestores de direitos humanos articulados aqui pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e nós temos certeza que os avanços que nós já construímos no Brasil eles continuarão e que nós enfrentaremos com muito vigor esse momento de uma crise histórica, política como nós temos vivido no Brasil nos últimos tempos.